Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Você que está assistindo essa reação no YouTube, só queria te avisar que ela foi gravada em uma live na Twitch, beleza? Então, se você não me segue na Twitch, mano, me segue lá, que a gente faz umas reações lá, interage, troca uma ideia com a rapaziada do chat, beleza? Então, me segue lá na Twitch, beleza? Vamos lá! É, tá aqui a rapaziada me pedindo pra reagir a manto do timão. Eu até fui ali e coloquei o manto do fogão, beleza? Com o Hariel, Kevin e Rian, SP. Está postado aqui no canal da GR6 Explode, beleza? Vamos ver como ficou esse som e no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play! Eu não uso o manto do timão, né? Máximo respeito ao timão, mas eu uso o manto do fogão. Vou te explanando a visão no pião de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial Se não tiver nem encosta do lado Simplicidade é o X da questão É no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha E não passa a batida e não manda recado Nós é isso que cê vê frente a frente Sem ter desvio, sem ter atalho É que tem NK, Black na pena E sobrando fumaça que nem Bob e Malho A voz na novidão fica tranquila, felina Anoitecer não tem vale E você falou que eu tô chave É que eu tô abrindo as passagens É que cê me viu no pior E agora pensou que é mirar de voz Manto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão no pião de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Manto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão no pião de a pé Vivenciei a situação... Para aqui rapidinho, mano Porque até a rapaziada do chat aqui falou Ah, o Kevin é santista, Julião O Kevin é santista E eu tava pensando Mano, será que o Kevin colocou o manto do timão? Talvez ele vestiu o manto do timão só pra gravar e tal E, mano, apareceu o Kevin ali com o manto do Santos E, Kevin, eu ainda fiquei pensando Será que ele vai aparecer vestido no manto do timão? Vamos lá Salto, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Calma, parça, tá tranquilo? Vou dar mais estrago Já vou passar o beck pra você fumar Pode fumar Bola mais um domingão, vou chapar Passa a bola, meu menino, Harry Ronaldinho E é meu fenômeno, eu vou te buscar Manda um endereço que nem mata e não diz aguar Domingueira no pião o dia inteiro Na quebrada, só roubou no rasante Aproveita a pandemia Quem não tá trampando, vamos pro baile fight O destino rola no salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamos fazer o que o governo não faz Churra por menos a cria da favela Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei hoje Eu faço a diferença Às vezes simples palavras escrita O dinheiro não compra suas evidências Não, não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Mano Tá louco Se passar o que eu passei hoje É isso aí É isso aí Não, não vende a sua dignidade É isso aí 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 Mano Tá louco Mano O que que foi isso Nesse som que você fez aí Kevin Porra E a onda do Kevin ali Música Manto do Timão A rapaziada ali Todo mundo com o manto do Timão E ele lá Com a camisa do Santos Mano Ah mano Achei foda Achei foda Se me convidasse pra esse clipe Eu também ia Mas eu ia com o manto do fogão Porra Tirou a onda o Kevin aí Mano Foi brabo demais Você tá doido Vamos ver o Rian Música Música E o difícil é pegar Esse menor é o do Pinote Quebra e dá um smart Da favela Lugar fragoso Onde a morte Encontra a sorte Os menores E pede a papai do céu Um prato de comida Vi seu sonho Ser trocado Por um revólver Vi negui Perder família Por causa da cocaína Mas deixa meu golpe de 700 Esquece o problema De giro no morrão Ou só nota de 200 De bolete Lando com a camisa do Timão Escapamentos a sombra Ameiota e Chigun sonhador Espelho da pevetada Um MC um jogador Foi no pique de milionário Caspiranha se assanha Gamon Alacoste que eu importei da França Gamon Alalaca Bandeirinha da Alemanha Gamon Alacoste E aí Foi brabo Vão tudo Timão Tô chavão Tô chavão Né Vou te explorando Na visão No peão de a pé Vive esse ex-tu ação Tô firmando Cavião no ar Tiro que é nós No Itafé Vão tudo Timão Tô chavão Tô chavão Né Vou te explorando Na visão No peão de a pé Vive esse ex-tu ação Tô firmando Né Cavião no ar Tiro que é nós Muita fé É, mano Tá aí Canal GR6 Explode Esse som ficou brabo, mano MC Hariel Kevin Riesp Manto do Timão Tá postado aqui no canal da GR6 Explode E quem tava no beat LT no beat DJ Murilo Salve, salve aí Pra esses dois monstros Na cena do funk Aí, mano Ficou foda o som, né Também Hariel Né Kevin E Rian Você tá louco, né Três MCs aí Que já escreveram Seus nomes aí Né, mano Na cena do funk Eles já eternizaram O nome deles aí Na cena do funk Né, mano E, mano O que eu achei Mais foda Nisso tudo Vou até dar uma olhadinha Aqui no chat O que a galera Tá falando A galera aqui no chat Falou comigo Julião O Kevin Não ia participar Desse som O Alisson disse aqui Julião O Kevin Não ia participar Desse som Ele já chegou Canetando Aí o Hariel Falou Seria melhor Participar De outro som Pois esse ia ser Só pra quem torce Para o Timão Mas ele disse Que ia ser Do Timão E do Santos Olha aí, mano O Hariel Segundo o Alisson Aqui, né O Hariel Não ia nem Participar Desse som O Hariel Segundo o Alisson, né O Kevin Não ia nem Participar Desse som Que era só Pra quem Torcia Pro Timão Mas ele canetou Na hora E falou Então vai ser Do Timão E do Santos E tava lá Com o manto Do Santos Né, mano Achei foda Pra caramba Deixa eu ver O que a galera Tá falando Aqui no chat A música é Manto do Timão Mas passou Muita visão Concordo, Mauro Júnior É, quando a música Falou ali Quando eu vi O título da música Manto do Timão Eu até pensei Que a música Ia vir mais Na vibe ali Do futebol Falar até Das torcidas E tal Essa parada Mas pelo contrário, mano A música passou Muita visão, mano Muita visão mesmo O Hariel Falou que o dinheiro Desse som Vai todo Pra mãe do Kevin Porra, da hora, mano Legal, mano Então tá aí, né, mano Achei foda Mas pra mim Quem roubou a cena Nesse som aí Foi o Kevin, né, mano Até pelo título Da música Manto do Timão Só a galera ali Com a camisa do Timão Como eu disse Eu pensei que o Kevin Ia aparecer com a camisa Do Timão Mas não Ele apareceu lá Com a camisa Do Santos, né Mas enfim, mano Ficou bravo demais Esse som aí Apesar de falar Manto do Timão Eu pensei que vinha Numa vibe de futebol Mas pelo contrário Passou muita visão Hariel brabíssimo Rian também Mas repito Pra mim O Kevin Roubou a cena Nesse som